Olá, boa noite. Estamos no ar com o Brasil em pauta. O tema de hoje é o futuro do nosso passado. Para falar sobre o estágio atual dos museus brasileiros e as projeções para os próximos anos, vamos conversar com o presidente do IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus, Pedro Mastrobuono. A reabertura do Museu do Ipiranga neste ano trouxe esperança ao setor depois dos trágicos incêndios que atingiram dois dos maiores museus do país. Responsável pelas políticas de aquisição e preservação de acervos e por ações integradas que promovam o aumento da visitação, o Instituto Brasileiro de Museus enfrenta o desafio de conservar as memórias e identidades nacionais de olho no futuro. Obrigado pela participação aqui no Brasil em pauta, presidente. Para mim é um privilégio, eu que agradeço o convite. Muito obrigado. Fazer esse diálogo com a abertura aqui do nosso programa, houve então dois incêndios muito trágicos em 2015 em São Paulo, no Museu da Língua Portuguesa e em 2018 no Museu Nacional no Rio de Janeiro. Qual foi o aprendizado que o Ibram, o Estado brasileiro, a sociedade brasileira tiveram a partir desses dois episódios? A gente pode começar falando dos museus federais. Nós temos aqui no Brasil cerca de 500 museus federais. Desse universo, mais da metade, 470, são museus universitários. O que significa isso? Eles são ligados ao MEC. E essa realidade emergiu depois desse incêndio porque o MEC sequer dispunha de um departamento direto para museus. Um departamento chamado ensino superior, onde os recursos eram remetidos para cada uma das universidades e cada reitor administrava conforme achasse adequado. Muitas vezes o dinheiro não chegava no museu. Museu Nacional, por exemplo, é um museu ligado à Universidade Federal do Rio de Janeiro. Essa é uma interlocução que já melhorou bastante. Capitaneado pela Casa Civil pelo Ibram, nasceu uma espécie de cooperativa de reitores das universidades e hoje a interlocução é com um dos, um reitor. Antigamente era reitor a reitor. Isso progrediu bastante e iniciativas como essa. E como que fica essa questão da gestão patrimonial, da gestão ali do museu mesmo, da gestão predial? Também é uma questão complexa e existem alguns normativos que foram atualizados pelo Ibram nesse processo, não é isso? Exato. O que é preciso esclarecer é que os nossos museus muitas vezes estão em prédios cuida de identidade predial é centenária. São prédios muito antigos, 150, alguns de 200 anos e que nunca foram projetados para serem museu. E as necessidades hoje em dia são muitas. Quando em 2019 o Ibram, por exemplo, dos 30 grandes museus que nós administramos, só dois tinham um alvará de corpo de bombeiros, que é uma dificuldade muito grande em compatibilizar a legislação para a concessão desse varal, que é estadual, com a proteção à identidade patrimonial do edifício, que é federal. E nós conseguimos avançar muito. Hoje já são 11, de 2019 para cá, de 2 para 11. E nós temos 24 planos de proteção e combate a incêndio já aprovados nas duas instâncias, no IPHAN e no Corpo de Bombeiros, de cada um desses estados. E foram negociações muito complexas, caso a caso, porque não é algo que se possa fazer de uma maneira única, estándar. Cada museu tem as suas peculiaridades. Então, foi feita uma força-tarefa, sentamos com o Corpo de Bombeiros de cada um dessas localidades e debatemos. Olha, não pode derrubar essa parede porque é histórica, por que não construímos uma parede adicional? Não pode rasgar esse teto porque é tombado? Vamos colocar tubulação aparente, externa. Soluções que foram sendo aceitas por as duas instâncias e hoje a realidade avançou muito. Já estamos nas obras civis. Quem é da administração pública sabe que obra civil, leia-se, já obtemos orçamento para poder começar as obras civis. E terminando as obras civis, a gente tem esperança de regularizar todo o complexo dos museus. E vocês atualizaram também um programa de prevenção, não é isso? Sim, o de controle e combate o risco. Essa é uma realidade que já existia, mas a sociedade brasileira, com razão, ela vê no alvará do Corpo de Bombeiros uma segurança que o edifício e a população que ele frequenta está segura. Mas os nossos museus sempre tiveram brigadas, incêndio e todos os outros equipamentos de segurança que possibilitassem uma rápida recuperação. Mas é verdade. Conseguimos avançar bastante nisso. Agora os desafios do Ibram não passam só pela gestão patrimonial e predial, passam também pela sustentabilidade dos museus, do acervo museológico no país. E para ter sustentabilidade temos de ter recursos. Como que é essa parceria entre o Ibram e o BNDES na modelagem desse fundo patrimonial? Olha, isso foi um salto gigantesco na expectativa por uma sustentabilidade real. Nenhum museu do mundo, é importante que fique claro, consegue se sustentar com bilheteria, com lojinha. Isso é uma lenda. A atividade é uma atividade que demanda muitos recursos na hora da fruição cultural. Mal, essas receitas operacionais, mas mal fazem frente às despesas fixas. Segurança, limpeza, transporte, tudo isso uma receita de bilheteria incapaz de gerir. A manutenção das obras, do museu? Tudo. Com receita operacional, o museu não sobrevive. Isso não é uma realidade brasileira, essa é uma realidade mundial. Então, é preciso ter canais de financiamento. No Brasil, especialmente os museus federais, eles têm ainda um outro grilhão, uma outra bola de ferro que dificulta muito, é que toda receita gerada para o museu vai para o Caixa Comum da União. Não vai sequer nem para aquele museu, nem para o campo. Vai para o Caixa Comum da União como se fosse impor de renda. Então, isso dificulta muito qualquer iniciativa de sustentabilidade. Nós precisamos de olho em conseguir trazer para a realidade brasileira o que já é uma realidade lá fora. As pessoas, muitas vezes, se apaixonam por uma determinada instituição e deixam fortunas, deixam bens. Pessoas físicas, pessoas de empresas, pessoas jurídicas. E bens de um leque enorme. Então, podem ser desde ações, terrenos, joias, qualquer reserva de valor, ela pode ser doada. Obras de arte também. Obras de arte também. Agora, essa reserva de valor vai constituir um núcleo duro, muito parecido com o que a população brasileira já conhece como um fundo de pensão, onde aquele principal, ele é intocável. A instituição não pode abrir mão do principal. E ela sobrevive da receita financeira da aplicação desse principal. Lá fora, são dezenas de bilhões de dólares. Uma universidade como a Yale ou Harvard chega a alcançar aí 50 bilhões de dólares de fundo patrimonial. E é lógico que as pessoas tenham a clareza que um volume de recursos como esse, precisa de uma estrutura jurídica de gerenciamento, órgãos de controle e uma visão, amarração jurídica para que isso flua de uma maneira natural, responsável e consiga gerar os recursos. E essa modelagem está ocorrendo? Está ocorrendo, está avançada já. Está encerrando a modelagem. O DOBNDES, em um termo de cooperação com o IBRAN, já conseguiu avançar bastante. A gente tem expectativa que isso seja colocado em prato, na vida prática, agora, no próximo ano. E qual que é a expectativa de arrecadação desse fundo na modelagem? Dá para ter uma ideia disso? Arrecadação no sentido de investimentos aportados no fundo. Sim. Existem dois cenários. Um cenário onde a renúncia fiscal possa vir a contribuir ao fundo, que é a nossa expectativa. O Brasil desenvolveu uma cultura que está lastreada na renúncia fiscal. Muitos empresários já estão habituados a destinar os seus recursos para o setor cultural, desde que sejam agraciados com a renúncia fiscal. Mas é uma forma inteligente também de incentivar. Isso. A lei prevista, a lei Rouanet, já sonhava com isso. Já existe uma previsão, inclusive, para o fundo patrimonial. Mas nunca foi regulamentada. Então, para que isso se torne real, a Secretaria de Cultura tem que ter esse desejo. Isso não é da alçada do IBRAN, que é regulamentar a utilização desses fundos através de recursos vindo pela renúncia fiscal. Temos a expectativa que isso agora, com a promessa de que retorne a ser o Ministério da Cultura, que isso se materialize e que os fundos possam gozar desse caminho de financiamento. O senhor falou em 500 museus federais no Brasil. Sim. E o universo como um todo? O universo como um todo beira 4 mil museus. O número que eu tenho na cabeça são 3.967. Nós já tivemos a oportunidade aqui de fazer esse comentário. O Brasil tem 5 mil municípios. O Brasil tem um campo museal muito forte e as pessoas não têm essa consciência. São pouquíssimos os países no mundo que têm uma legislação específica federal para museus. E ainda mais um órgão federal destinado a fazer política pública e setor. Isso é raridade no mundo. O Brasil tem e é uma legislação bastante elogiada e sofisticada. E o universo que a gente tem é um universo bastante vigoroso que chegou antes da pandemia a uma visitação de quase 26 milhões de pessoas. Pessoas de brasileiros e não de turistas. Na realidade, lá fora, os museus europeus são frequentados muitas vezes por turistas que estão passando por ali e vão ao museu. Aqui não. Aqui é a nossa população que consome isso, que é ávida por isso. É um grande privilégio. A gente está indo para um intervalo, presidente, mas eu queria deixar já uma pergunta para a gente retomar o segundo bloco. O senhor respondendo que é a questão de como que os museus se adaptaram ao mundo digital, a essa questão da pandemia e quais são as perspectivas para o futuro. Mas o senhor responde quando a gente voltar. É um prazer. Vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes com o presidente do IBRAM aqui no Brasil em Pauta. Não saia daí. Voltamos com o Brasil em Pauta. O entrevistado é o presidente do IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus, Pedro Mastro Buono. Presidente, então a gente retoma o segundo bloco com aquela pergunta que eu deixei para o senhor no fim do primeiro bloco. Como que essa questão digital vem mudar um pouco essa relação presencial das pessoas irem aos museus? A pandemia foi um grande divisor de águas. Antes da pandemia nós tínhamos uma página muito árida, quem somos, qual é a programação que pode ser visitada. e o internauta, a pessoa que visitava ali pelas redes sociais, não conseguia grandes experiências, só conseguia um apoio de informação. Hoje já não. Hoje a população é ávida por ter a fruição cultural pela via digital, para ter uma experiência real nesse universo. Isso demanda uma série de iniciativas. Nós já temos grande parte do patrimônio musealizado, digitalizado, convênios com universidade para desenvolver produtos. O metaverso é uma realidade que veio para ficar e que traz uma infinitude de possibilidades. Nós podemos imaginar, num futuro bem próximo, a releitura de exposições muito conhecidas que a população atual já não teve a oportunidade de desfrutar, exposições do passado, trazidas agora ao presente, e conversando e dialogando com obras que não existiam quando elas foram concebidas. É um universo maravilhoso e veio para ficar. E o senhor acha que essa questão da digitalização dos acervos e também da participação da sociedade como um todo, democratiza o acesso à informação? Sem dúvida. E hoje em dia a gente tem experiências imersivas que são feitas com uma infraestrutura bastante simples até. São grandes tentas com um material de vinil no chão e na lateral, onde projetores conseguem dar vida às obras. E quem já teve a oportunidade de visitar isso, é uma experiência completamente diferente do que aquela clássica de ir a um museu e ver a obra ali estática. A pessoa se sente como integrando aquela obra. Temos recursos hoje de computação que dão vida, as árvores, as copas das árvores se movimentam, os elementos ali caminham, a projeção de vento, de perfumes, de sons. Então a pessoa se sente no jardim, ouvindo canto de pássaros, sentindo a brisa. São experiências muito, muito, muito sensíveis e que dão uma outra conotação para uma juventude que fala uma outra língua. E a gente precisa estar up to date para poder atender a linguagem desse público. Agora, a gente está falando aqui dessa questão da democratização da informação, do acesso a esses acervos, mas isso também envolve a participação da sociedade, de essa sociedade ter voz. E um dos trabalhos desenvolvidos no Ibram ali na gestão do senhor foi justamente a recriação do Conselho Consultivo do Instituto. Do Conselho Patrimonial Consultivo, sim. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso também. É um conselho que estava previsto em lei, mas que ele não estava implementado. Nós resgatamos esse conselho. Ele é muito representativo. Nós trouxemos ex-presidentes de outras gestões, trouxemos pessoas que têm uma vasta experiência em museologia, arqueologia, representantes da sociedade privada, pessoas ligadas a galerias, casas de leilões, outras instituições culturais, para, junto conosco, pensar os caminhos. Isso deu um olhar plural e soluções inovadoras. Isso é muito importante. Vou trazer assim um exemplo único. Nós temos museus que têm arte plumária, que têm arte indígena, às vezes pré-cabralinas, algo arqueológico. A nossa população indígena de hoje muitas vezes não conviveu com esse material. Esse tipo de produto que pode ser levado através de uma infraestrutura como uma tenda no Brasil profundo, isso pode atingir a população quilombola, isso pode atingir a população indígena, que nunca teve acesso a esses museus fisicamente. Podem fazer a conexão do passado dessa população. Resgatar essa memória. Resgatar essa memória e criar uma identidade que muitas vezes está se perdendo. Isso tudo são conteúdos que a gente pode gerar e que a gente tem a expectativa de gerar muito em breve. Agora, além dessa questão antropológica, mais que o senhor apontou agora, o senhor também costuma dizer que nós temos todo tipo de museu no Brasil. Mas nós temos também essa questão dos museus militares. Então eu queria que o senhor falasse um pouquinho como é que foi o desenvolvimento desse circuito de museus militares, que foi uma das iniciativas também do IBRAN. Eu cheguei ao IBRAN há três anos com a consciência de que o recordista de público, em termos de museu no Brasil, nunca foi o Museu de Belas Artes. Em São Paulo funcionava na OCA, no Ibirapuera, um chamava-se Musal, Museu Aeroespacial, era gerido pela Fundação Santos Dumont, com algumas poucas aeronaves reformadas. Esse é o recordista de público até hoje. E assim no mundo, a porta-aviões, simuladores de voo, não conheço um único povo onde a identidade desse povo não esteja endividada com as suas batalhas, com as suas conquistas do seu território. A nossa identidade é criada ali. Então esse resgate se faz necessário até para que a gente seja um fiel repositório do que é a identidade nacional. O contato começou pela Marinha, eu procurei a Marinha e procurei identificar quais eram os projetos em andamento, e estava em andamento a reestruturação da ilha fiscal no Rio de Janeiro. Foi um êxito. Nós conseguimos também reformar a Galeota Real, que é uma embarcação mais antiga que o Brasil dispunha, que levava a família real da Terra Seca até o navio principal que ia fazer a travessia do Atlântico. E para quem não conhece, é como se fosse uma charrete com um casco com 20 remos, toda entalhada, folhada a ouro, foi toda reformada, hoje está exposta. No Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro. Conseguimos desenvolver o projeto do novo Museu Naval, que houve um concurso internacional de arquitetura para criar essa identidade. Hoje é uma realidade. Nós nos aproximamos do exército no Rio de Janeiro, no DPH-SEX, que é o órgão que controla a parte histórica do exército. A sede era no Palácio Duque de Caxias, no centro. Ela foi deslocada. Hoje está no Forte de Copacabana, mais aberta para a população, com uma cafeteria. E nós fizemos um convênio inovador de capacitação de militares para a proteção aos bens culturais. Onde os militares ali, formados, eles podem até desenvolver atividade de turismólogos, como um acréscimo de renda, ser guia turístico, entender um pouco mais. Isso já teve reflexos muito significativos que eu posso dizer aqui. Nas chuvas torrenciais que nós tivemos em Petrópolis, os nossos dois museus ali sofreram muito. Neste ano? Neste ano. Foram chuvas muito volumosas. É uma catástrofe. E a defesa civil, obviamente, estava totalmente consumida pelo resgate de pessoas e cuidando do que é a atividade dela. Nós não podíamos dispor da defesa civil em relação ao campo museal. E temos dois aparelhos muito significativos ali. O Museu Imperial, que todo mundo... Grandes escolas já visitaram. Aqueles que se põem a pantufinha, que é meia Petrópolis. E um museu dedicado ao café, que é o Palácio Rio Negro. O Museu Imperial ficou ilhado. Os visitantes dormiram no museu, sem alimentação, crianças. E o Palácio Rio Negro, por sua vez, ficou submerso com mais de 1,80m embaixo d'água. Molhou quadro de força. 27 servidores vilhados. Havia cobra na água. Quem conhece Petrópolis tem uma avenida mais alta, chamada, apelidada de Avenida dos Milionários. Um carro chegou a cair no pátio do museu, de cabeça para baixo, na água. Nós não sabíamos naquele momento nem se havia alguém dentro do veículo. Esse convênio que foi feito foi o que possibilitou o resgate. O Ibram acionou a Marinha e o Exército, que prontamente entraram em ação. A Marinha resgatou os visitantes do Museu Imperial. Resgatou os servidores que estavam presos no Palácio Rio Negro. Os fuzileiros navais ajudaram com a limpeza dos dois museus. Fizeram ali hospital de campanha. Nós tivemos servidores que, infelizmente, perderam esposa e filhos. Tivemos servidores que perderam suas casas. Foi algo muito significativo. E esse convênio possibilitou um rápido socorro. Depois, aqui, o Ministério da Defesa tomou conta do assunto e deu prosseguimento. Mas esse termo de cooperação já trouxe esse tipo de resgate, que foi um avanço muito grande. Agora, a Semana Nacional dos Museus e a Primavera dos Museus são eventos que são tradicionais já em relação à questão museológica no país. Além desses eventos, o que o Ibram está pensando em trazer de novo nos próximos momentos? O Ibram está buscando diálogos, especialmente com museus ibero-americanos. O Ibram faz parte do Ibermuseus, é um dos fundadores. E nesse avanço tecnológico que temos hoje, a tendência é que a parte curatorial dialogue com outros museus. Que as iniciativas sejam comuns. E isso é uma percepção que essa instituição tem com muita clareza. É importante que se diga que o investimento em cultura, a atividade cultural, ela não tem reflexo apenas para o setor. A atividade cultural, ela gera uma menor evasão escolar. Ela gera uma diminuição da violência pública. Ela gera um multiplicador na atividade econômica. Apenas para citar dois exemplos. No pós-guerra, a indústria que mais cresceu e mais empregava nos Estados Unidos é a indústria cultural. O Broadway se desenvolveu nesse período. A indústria cinematográfica desenvolveu. Por quê? Porque são empregos de formação não muito alta. São a parte de elétrica, a parte de contra-regras, a parte de... Na Itália, o design ganhou impulso depois da Segunda Guerra Mundial. Exatamente. Então, quem vê um espetáculo de teatro, pode pensar que está vendo quatro ou cinco atores ali, mas por detrás daquilo existe um número grande de profissionais envolvidos. E isso serve para o teatro, isso serve para as exposições e museus, isso serve para a atividade cultural. A economia criativa no Brasil é 4% do nosso PIB. E isso, além de tudo, serve de apoio psicológico. As pessoas que consomem arte, isso funciona quase como um antidepressivo, é um estímulo. E a gente sente isso. Por exemplo, os países asiáticos, hoje tem uma indústria muito forte. Quem costuma frequentar as plataformas e séries, hoje tem um leque enorme de séries coreanas. E o que é aquilo? É o povo coreano se vendo nas suas tradições. A gente aprende muito o que era o passado do povo coreano com uma série. E isso tem impacto, inclusive, dentro da própria... O povo que quase perdeu a sua língua original, né? Pois é. Então, isso é um resgate de uma identidade. E, mais uma vez, a identidade não é só o sentimento de pertencimento, pertenço a essa população. Mas é a expectativa de um futuro coletivo. As pessoas têm esperança em serem protegidas por aquela sociedade na qual estão inseridas e que seus filhos, seus netos vão ter um futuro dentro dessa coletividade. Sem a cultura, esse tecido cultural vai se esgarçando e as pessoas se sentem abandonadas à sua própria sorte. E a sensação de futuro coletivo desaparece. No Brasil, infelizmente, a gente tem reflexos disso. Os nossos monumentos nunca foram tanto depredados, vilipendiados. As pessoas não se sentem mais representadas por aqueles monumentos ou não enxergam a sua própria história endividada com aquilo. Que, muitas vezes, aquele monumento representa alguém que foi coetano do seu avô, do seu bisavô e que conviveu com aquele. É por isso que o trabalho do Ibram é tão importante, né, presidente? É verdade. Agradeço muito a participação aqui, mais uma vez, do senhor no Brasil em Pauta. Já deixo o convite para o senhor voltar com novidades no futuro. Um privilégio. Muito obrigado. Muito obrigado, presidente. Eu conversei com o presidente do Ibram, Pedro Mastro Buono. E se você quiser rever esta ou outras entrevistas, é só seguir as nossas redes sociais ou baixar o TV Brasil Play. Obrigado pela companhia. E o Brasil continua em pauta aqui na TV Brasil. Até o próximo programa. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti